Larou, Exu, Exu, Emojubá, Estrela da Aurora, Estrela Matutina, que vem chegando e iluminando esse congá, Laroyê! Quem vem de lá é o meu Exu, quem vem de lá é o meu Exu, quem está chegando é seu Deus Rebú, Na casa de Lê, ele vem reinar, ele é o Dara e sabe trabalhar, o caldeirão agora vai ferver, vem tocar minha quimbanda com a nação Jirerê, Jirê é ganga, é povo de Nagô, grande comandante, doravante e senhor, Nosso atabaque agora vai bater, com o povo Nagô até o amanhecer, arranca a tumba, é ele que vem de lá, arranca a tumba, vem descer pra trabalhar, Seu Beuzebú é que sabe comandar, com tranca-ruas fundangas vão estourar, arranca a tumba, ele é grande guerreiro, ele comanda a linha dos mensageiros, Exu Kimbanda que conhece os mistérios, linha das armas do povo do cemitério, arranca a tumba, ele vence as demandas, Risco seu ponto no chão da minha Kimbanda, seu Deus Rebú, nesse reino ele comanda, com tranca-ruas salve toda minha banda, Seu Jirêê, Jirêê é general, povo Nagô vem firmar nossa Kimbanda, seu Lucifer vem trazendo a magia, com o seu reino junto com as pongojeiras, Com a rainha Dona Maria Padilha, povo da Leira vem tocando esta gira, e do inferno meu capanga vem chegando, É cavaleiro que chega galopeando, todas as demandas ele vai derrubando, salve a beleza das trevas e seus encantos, Alarujê, 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 Al Tchau, tchau.